Só pra eu aceitar um pouco Não sei se tem futebol ou se tem Sabia que ia ter Não é mesmo? Vamos! Não! Toma isso! Toma! Eles são todas assim! Eu sou maluco! Eu fiquei doido! Eu tô tendo... Eu tô tendo... Toma! 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 Acordei de manhã aqui E eu vou aceitar um pouco Eu liguei a TV Só pra assistir um pouquinho Só pra assistir um pouquinho Porque... A final é que... Peguei uma vez futebol E... É... É... Deu... Deu... Deixa eu tomar... É... Eu não sei porque Eu não sei porque tá tudo verde Só porque... Eu não sei porque verde Tem a ver... Tem a ver na cor... Do... Do meu chapéu e... E da minha blusa É... É... Agora sim... É... É... Deixa eu ver o que tá passando Tá... Só que eu tô achando um... Um canalzinho... Pra eu assistir... Cadê? Cadê? Tá... Não tô achando... Cadê? 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 Alexandre! Vai! 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 Cara São bem piores Do que eu Vai, vai 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 Não, não, não. 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 vai 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 Isso 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 Tchau, tchau.